O que você daria para ter de volta aquela rotina de alguns meses atrás? Que tal entregar sua privacidade e depois sua liberdade? O plano já está em curso desde o início desta década. A tecnologia de monitoramento está sendo amplamente utilizada para conter os avanços da Covid-19. Várias gigantes da comunicação já negociam as informações de seus bilhões de usuários e fazem isso às claras. Tudo por uma boa causa, a pedido da classe científica e seguindo o exemplo da China. A princípio, os chineses usavam o aplicativo WeChat, que seria como um WhatsApp, mas um pouco mais implementado. O sistema rastreia a localização dos usuários, avisando-os de locais por onde passam pessoas contaminadas. Apesar de bastante popular, nem todas as pessoas de lá usam WeChat. Aí o governo de Xi Jinping logo providenciou outro mecanismo mais eficiente, o Código de Saúde, desenvolvido pela Any Financial. A empresa é filiada ao grupo Alibaba, o maior varejista de e-commerce da China. Ant nada mais é do que a fintech mais poderosa do mundo, atualmente avaliada em 150 bilhões de dólares. As fintechs são empresas que trabalham para inovar e otimizar serviços financeiros. Até 2014, a Ant era conhecida como Alipay. Praticamente toda a população da China é cliente. Com a ambição de dominar o mercado mundial, os proprietários modernizaram a marca e o nome. O aplicativo Código de Saúde, que no original é chamado de Alipay Health Code, tem a missão de monitorar diariamente cada passo de seus usuários e assim cruzar informações que possam restringir quem está infectado. O sistema já está em uso obrigatório em mais de 200 cidades chinesas. Xi Jinping defende que esta é a chave para a prevenção e controle de epidemias, uma garantia de saúde e segurança. A questão é que Pequim não explica como ocorre essa análise e nem o que é feito com as informações colhidas. O jornal americano The New York Times, por sua vez, buscou a orientação de desenvolvedores de softwares e descobriu que o aplicativo tem funções ocultas. A análise constatou que há um direcionamento instantâneo a um comando chamado Enviar Informações e Localização para a Polícia. Esta opção é acionada assim que o usuário aceita os termos e condições do aplicativo. Daí, então, todos os dados, como nome, localização e número de documentos, são enviados ao governo, que aparentemente almeja ser onipresente na vida de seus subordinados. Desde 2014, a China adota um sistema de crédito social que deve atingir toda a população ainda este ano. E o ANT veio para finalizar esse grande projeto. Estamos falando de mais de 1 bilhão e 394 mil pessoas com a vida na palma da mão do sistema. A máquina monitora o comportamento de todos os cidadãos e empresas, conferindo pontos positivos e negativos. Os que se comportam conforme as regras podem ter acesso a crescer na sociedade. Já os que cometem ilegalidades ou infrações sofrem vários impedimentos, tais como a compra de passagens de avião ou trem, bloqueio ao acesso de crédito, proibição na matrícula dos filhos, nas melhores escolas e empecilhos para alugar ou comprar imóvel, por exemplo. Para o cidadão chinês ficar no vermelho com o sistema de crédito social, não precisa de muito. Basta andar fora da faixa de pedestre, fumar em local proibido, acumular dívidas ou até falar mal do governo na internet. Para dar aparato a toda esta vigilância, o Departamento de Controle dos Cidadãos conta com 200 milhões de câmeras de reconhecimento facial. O modelo de segurança já é copiado por vários países, incluindo o Brasil. Xigipi ainda tem a seu dispor empresas que atuam no ramo de inteligência artificial. Nos primeiros dias do surto de Covid-19, as máscaras de uso obrigatório driblavam as câmeras inteligentes. A solução veio da Sensing Time, que desenvolveu um algoritmo capaz de detectar rostos, mesmo quando as pessoas usam máscaras. As redes sociais ajudam a aperfeiçoar esses algoritmos e fortalecer essa poderosa teia invisível que ampara a nova ordem mundial. A solução veio da Sensing Time, que desenvolveu um algoritmo para a nova ordem mundial.